E aí, galera, beleza? Aqui é o RTV e hoje, galera, estamos aqui em Ilha Luke Block. Eu tô com minha ilha espiral, que é mó forte, e a Monquise tá com a... Você caiu também, né? Antes morrer do que perder uma vida? Tá, você perdeu a minha vida, Mara. Exatamente. Argumenta agora, argumenta agora. Exatamente, eu morri, mas você morreu também. Ó, essas ilhas, galera, são as mais fortes, tá? Tanto que eu vou dar uma coisa boa pra Monquise ali, ó. Eu vou dar uma coisa boa pra você também, já que você me deu coisa boa. Oxi, obrigado, meu querido. Você jogou coisa ruim em mim, ou impressou isso? Eu joguei um monte de poção, é aleatório. Isso foi coisa boa, não é contigo. Ó, um cachorlinho. É, era. É isso, já. Não, não, tranquilo. Galera, essa ilha são as mais fortes. Se a Monquise pegar uma espada maior que a minha, eu vou na Ilha da Lee Hobb, entendeu? Vai ser tipo as regras que a gente vai usar aqui hoje. Ah, é? Não, não, não é não. Esse poço aí, Marinha. É bonito, hein? Esse carrinho aí, vai se divertir aí, não? Peraí, peraí, deixa eu botar... Aqui, botei meu FPS 60 aqui pra não travar. Pô, tá divertido aí. Esse carrinho aqui, esse carrinho aqui. Vai se divertir não, cara. Quer entrar no passeio? Eita, o baú. Não, você tá, tipo... Você não tá no carrinho, né? Tô no carrinho. O que você faz? Tá, o carrinho bugou. Meu Deus. Ei, isso aí machuca, então é bom a gente não usar, tá? Deixa eu passar aí. Deixa eu dar uma olhada nisso aí, deixa eu dar uma olhada nisso aí. Não, 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 vou deixar. Não, não, deixa eu... Só quero ver, só quero ver. Não, não, deixa eu... Só quero ver. Só quero ver. Só quero ver. Mara Sucumba. Deu certo, meu caso. Deu certo, meu caso. Eu até ia fazer, mas eu tô tão forte que eu acho que eu não quero fazer isso, não. Oh, faz isso não. Meu irmão, o que aconteceu comigo, Mara Luísa? Opa, brother. Eu fui tomar água e... Eu tô nauseada. Eu também. Eu também tô. Será que é esse inferno desse beacon? Quebra, por favor? Eu não tenho como, tô quebrando com a mão, peraí. Oi, ferro. Obrigado. Acabou? Cinco segundos aqui ainda, hein? Três. Oxe, beacon. Dois. Acabou. Obrigado, meu Mara. Oh, só faz besteira. Ai, Mara, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Bota o bloco, bota o bloco. Ajudou? Ajudou? Ajudou, Mara. Tô podendo ver mais claramente aqui o mundo, tá ligado? Eita, João. Obrigado, obrigado, viu? Pela ajuda aí. É nóis, é nóis. Dispondo. Eu tô até agora girando. Meu Deus do céu, quanta água, quanto lag. Mara, por que tu tá fazendo isso, mulher? Tu quer gravar não? Tu fala, tá ligado? Eu sumi, João. Eu sumi. Olha isso. Que é Lunarius. É o brother que tá acabando comigo aqui. Quem é que eu vou matar ele? Vai lá. Isso aí eu quero ver. Esse eu quero assistir. Eu vou resolver pra você. Eu vou resolver pra você agora. Eu vou matar ele aqui, porque se eu pegar a arma dele, eu ganho. João, me ajuda, eu tô caindo. Ah, era tu que vim me ajudar, né? João, eu tô caindo, João. Tá caindo aonde? Aqui, ó. Oxi. Ei, ei, tu tá invisível, consegui te ver. João, por favor, me ajuda. Peraí, peraí, que eu vi um negócio que era maior que tu aqui na tua mão, eu acho. Me ajuda aqui. Ah, ah, ah. Com licença, eu tô viva. Ai. Eu não tô te vendo. Cheguei, tô viva. Você poderia sair da invisibilidade, por favor, que eu não tô vendo você? Impossível. Eu estou onde você mal pode sentir. Estou em todos os... Ai. Ô, diabo. Caraca, ô, amor. Meu cachorro te matou, na verdade. Cadê ele? Você matou meu cachorro? Calma, eu vou dar uma olhada aqui. Ó, Mara, desculpa aí, tá? Não foi intenção minha, não, mas eu não tô vendo. Meu irmão. Amigona, mil perdões. Eu vou me vingar. Jogando um item fora aí, amigona. Quer meu lixo, brother? Eu jogo com você também. Ô, 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 ô. Volta. Volta aí. Scrola, scrola o mouse. Volta, vai com o mouse. Pra trás, pra trás. Um passinho, um passinho. Mostra, mostra lá. Ó, meu paraquedas. Agora eu caio devagar. É, paraquedas, lá vai ela. E para voltas, Mara. Tu faz como agora? Para voltas, eu jogo minha pérola. E o meu paraquedas vai me jogar aí a qualquer momento. Tu vai morrer, tá ligado, né? Tu vai acertar que não. É, acertei o chão do meu lado. Hum, que coisa ruim. No meu lixo. Mas enfim, né? Mas enfim, acontece. Pegou de volta, né? Peguei de volta no flagra. Calma, Mara. O que tá acontecendo? Peguei no flagra. Você pegou o quê? Eu não entendi. Eu do nada. Né, brother? O que aconteceu, galera? A pessoa fica... Mara. Mara, eu vi outro espada. Eu vi, eu vi. Oi, não sei o que você tá falando. Ah, é sempre a inocente Mara, Luísa, né? A mina... Posso te mostrar o que eu sei fazer? Olha o que você vai fazer. Porque, minha, eu só vi um coisão. Eu tô passando mal aqui. Olha o que eu sei fazer, eu sei fazer. Cadê? Ah, pensei que eu sabia escalar a parede, mas eu não sei não. Ah, droga. Tá bom, Peter Parker. Ah, esse barulho... Tá vendo o barulho de musiquinha? É, tô ficando louca. É bem baixinho, não dá nem pra ouvir direito. Tirei já, tirei. Mas ele tá... Tu tirou? Ele tá dando pra mim. Toma aqui, João. Vou tirar o armador. Mara, Mara, Mara. Mara, 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 Mara aqui. Se ela tá me dando armadura, é porque eu tô com pena. Se ela tá com pena, é porque eu tenho muita coisa. Quem falou, menino? Sou galinha pra ter pena. Toma aqui uma poçãozinha de sorte pra você. Vixe, acho que eu não devia ter... Bom, galera. O PP é mais cedo, falando agora. Vamos lá. Três. Tô zoando, tô zoando. Calma, tô... Tô liberando minha inventária aqui. Mara, tá cheio de coisa aqui na minha ilha. Joguei uma foice ali pra você. Meu irmão, essa foice aqui dá quando? Ô, dá dano. Mara, cita essa foice. Que é teu item mais forte, dá 15. Ô, João. Não é bem assim, não. Meu Deus do céu. Como é que eu tô aí, velho? João Vitor, eu tô preso aqui, João Vitor. Ô, meu Deus. Como é que é pessoa assim? Meu Deus do céu. Que... Eu vivo um inferno. Tá. Vou te ajudar, tá? Vem cá, já saí. Peguei uns bloquinhos aqui. Vai levar um taco, viu? Tô de olho nas suas intenções. Não, eu tô jogando item fora aqui. Você pode olhar aqui. Ah, tô vendo. Tô de olho nas suas... É porque na minha ilha, como tá xerida, eu acabo pegando item de volta, sabe? Eu tenho que jogar aqui na tua ilha aqui, tá ligado? Tô de olho nas suas intenções aqui. Meu irmão, não acredito que você foi baixo nesse nível comigo. Não acredito que você... Eu tive que ir na soltura, eu tive que ir na soltura, eu tive que ir na soltura. Não acredito que você foi baixo comigo. E pior que você tá muito mais só que eu ainda. É porque você não puxou a zarabatana. Eu puxei e não te matou. A 30 metros, o suor de... Mas é porque ela só dá 13 de dano. Tu viu aqui? Ela só dá 13 de dano, minha zarabatana. 13 de dano, é mais distância dela aí. Qual o efeito especial dela? Fala aí pra mim, falei. Mais 2 e velocidade de ataque. Mas só, dá 13 de dano. Eu tô na minha ilha, tô na minha ilha. Não me mata. Mete o pé, mete o pé, vá. Tô na minha ilha. Zasp, zasp daqui, rapa, rapa daqui. Pronto, tô na minha ilha, tô bem. Eu queria uma picareta, petição pra ter uma picareta. É, negada. Arrume aí. Como eu vou arrumar aqui? É, no look block, a gente tá arrumando aí. Será que minha zarabatana quebra? Não. Caraca, peraí. Ó. Tem nada a ver. E aí, meu irmão? Tem nada a ver. Tem nada a ver o quê? Eu tava parado, do nada surgiu na... Amara as sucumbas. Desgraça! Meu desejo tão na realidade. Mano, o que esse bloco aqui é? Será que? Será que? Será que? Será que? Será que? Ei, meu irmão, vem ver o que tem na minha ilha. Por favor, João. Mara. Na minha, na minha. Olha o que tem na minha. Tem tubarão na sua ilha, meu amigo. Ai, obrigado. Olha ali a minha ilha, rapidinho. Peraí, tem muita porta aqui, peraí. Tô vendo. Olha, no silverfish, qual o problema? Vai lá. Um rio de lava. Suílio, acabou. Tem mais um lucky block aqui em cima. Monta a tua torre, hein? Tá. Esse lucky block é customizado. Tem muitas coisas legais pra mim. Mara, abriu outro de cima. Abriu outro de cima, abriu outro de cima. Não posso, não posso. Lucky block não é meu. Toma mim. Vem nessa torre, não tem fim, não. Tem fim, pô. Peraí. Obrigado. Mara, me sobe. Me sobe. Ai, tudo demorou. Ih, tá. Calma aí. Qual o fim dela? Calma. O fim dela é isso aí, viu? O quê? Não tem? Acabou o fim? O fim dela é esse aí, ó. Esse é o autor da minha torre. É pura tortura com essa música. Minha vida inteira foi até aqui. Sua vida inteira foi uma mentira, meu caro. Tá bom, tá bom. Então vamos lá, pp, Marluz. Desce aí, desce aí. Tem um bloquinho de água pra eu cair aqui que eu quero dar um pulo. Meu Deus do céu, cara. Tô indo. Morri. Morri. Morri pra sempre. Calma, calma. Eu abri o lucky block da torreira. Tô aqui, João. Ih, meu irmão. Ih, meu irmão. Eu tava te salvando, pô. Ei, psst. Ei, já salvou. Eu tava te salvando. Eu tava te salvando. E tá abrindo ainda porque já salvou? Ah, não. Porque vai que, sabe? Nossa, sou um ser humano, né? Não tô entendendo. Ser humano, né? Eu vou até embora. Deus tá me levando. Deus tá me levando. Oi, manda um beijo pra minha avó. Pra quem? Minha avó, minha bisa. Manda um beijo pra bisa. Ah, tá. A bisa tem que ser, né? Porque tua avó tá viva, né, pô. Manda um beijo pra bisa. Bisa tem aqui em casa. Eu não tenho beijo aqui. Mas eu quero. Se deixar eu ganhar, eu dou. Vamos ver se tu ganha. Não. Vamos ver se tu ganha o beijo. Tem que cair direto, cara. Eu falei, né? Bom, tô indo. Me ajeitaram. Tô aqui embaixo. Ah. Tá? Dá spawn point aí, porque eu acho que tu vai morrer muito rápido. Vem cá, vem cá. Tamo pra tudo. Pronto. Só porque eu sou gente boa. Tu jogou em... Oxe, estrelinha que tu correu pra pegar. Eu joguei na gente as coisas, fi. Foi em mim tudo. Onde é que eu tô? Oxe, cara. Eu vou que ir com o castelo do slime. Eu invoco o castelo do slime. O que é isso, cara? Isso é o castelo do slime, Mara. Nossa, tá doido? Bom, bom. Vamos lá, né? Eu tô aqui. Eu tô indo aqui pro meu canto pra me equipar, tá? Porque todo mundo tem que se equipar, né? Direito de cada um, né? Eu tenho que... Eu só tenho isso, sério? Eu só tenho isso? É. Oxe, que bota é isso. Calma aí. Minha vida não tá na daquelas todas que você tava falando, não. Calma, guarda tudo certo. Tipo assim, ela tá boa, tá? Não posso reclamar, né, mãe? Não, Mara. Você confia no mundo? Não confia? Que diabo de bota é essa que você tem que brilha? Ah, amiga, por favor, né? Sem que eu tomo os três... Opa, tô lendo aqui, rapidão. Ah, tudo bem. Beleza. A casa do que a Mara me deu... Ah, é, isso aí na verdade é... Amiga, vai rolar, hein? Vambora, né? Fazer o quê? Vamo lá? Vambora. Tá bom, vem a estrelinha na mão então. Um, três, dois, um, vai. Ai, João... Eu vou jogar também. Meu Deus, eu não tô te vendo mais. Eu vou jogar também, eu vou jogar também. Parou, parou, estrelinha! Só isso aqui. Meu Deus. Ó, João, eu tô voando, eu tô voando contra a minha vontade, eu tô voando contra a minha vontade aqui. E a favor da sua vontade? É a favor... Quanto tempo você cair? Não sei. Aperta é, né? Não dá, tem o que ter feito. O quê? Quer vir aqui pra gente lutar, não? Pô, eu tô com fome, peraí. Ai, o... o pão infinito! O quê? Aquele pão infinito que você pega o pão infinito. João, por favor, é... Devo tentar jogar uma pérola. Boa. Não, calma, 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 calma. Jogar pérola. Eu tô tent... Oxi, eu vou embora. O que aconteceu? Oxi? Oxi, não, 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 agora eu quero conversar. Eu parei pra conversar. Eu refleti. Eu pensei, pô, minha amiga, por favor, dá falta com ela. Tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Irmão, eu vou lhe caçar, se você quiser, vou lhe caçar, né? Fique de boa, fique de boa, fique de boa. Não, agora que eu vou, se conseguir me pegar, beleza. Se não conseguir, é você aí, viu? Aí, me voou. Aí, vou... Aí. Tá te dando algum dano? Não! Você tava lá andando. É, eu tava com meio coração. Mentira. Não tava aí, eu mentirosa. Juro que eu tava, eu vou mandar um vídeo pra você. Mas aí eu começo a bater aqui. Mas tudo bem, galera. Espero que tenham gostado. Vem, guarde seu like aí embaixo, comece pro canal. Calma que você assistiu esse vídeo. Último de lookbook do ano, tá ligado? É verdade. Deixe seu like, é o último do ano. Tchau. Bye.